Globo Esporte, oferecimento, WebMobile, a marca que mais cresce no Brasil. Olá pessoal, olha o Globo Esporte desta sexta-feira começando e eu já agradecendo você que está aí do outro lado conferindo os destaques do esporte em todo o estado, você do litoral ao sertão, sempre juntinho com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Definida a segunda semifinal da Copa João Pessoa de Futebol e vamos ter clássico Mamã. Sabe o que é isso, Edwin Lopes? Mangabeira e Mandacaru na semifinal, os dois venceram seus jogos ontem à noite, a gente começa com o jogo lá do CT Ivan Tomaz com o artilheiro Robinho comandando a goleada de Mangabeira. Parabéns ao Galo, parabéns para o Paraibano Hulk, campeões aí brasileiros então, depois de 50 anos o Atlético campeão. Antes de ir embora, mandar um cheiro para a Dona Vilma, fazendo 75 anos hoje, ela é fã do GE, gente, fã do Globo Esporte, dá uma viva, um cheiro para a senhora. Um abraço para a Satorrino, do Valentina, ligado sempre aqui com a gente. Eu volto amanhã, Deus abençoe a todos, tchau gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho